Meu pai me disse para ficar longe de encrenca. Quando você tiver encontrado o seu homem, tenha certeza de que ele é real. Aprendi que nada realmente dura para sempre. Eu durmo com as cicatrizes. Eu tenho as que não irão sarar. Elas não irão sarar. Pois toda vez que pareço me apaixonar, crash, boom, bang. Eu encontro o coração, mas então bato com a cara na parede, crash, boom, bang. Esse é o chamado. Esse é o jogo. E a dor continua a mesma. Estou descendo essa estrada vazia para nenhum lugar. Eu passo pelas casas e quarteirões que uma vez conheci. Minha mãe me disse para não me envolver com a tristeza. Mas eu sempre me envolvi. E Deus ainda me envolva. Ainda estou quebrando as regras. Eu chuto para cima, eu chuto para baixo. Pois toda vez que pareço me apaixonar, crash, boom, bang. Eu encontro o coração, mas então bato com a cara na parede, crash, boom, bang. Esse é meu verdadeiro sobrenome. E sempre foi assim. Esse é o chamado. Esse é o jogo. E a dor continua a mesma. Eu ainda sinto o calor, vagarosamente caindo no céu. E o sabor do beijo. Destruída pela chuva, esmoronando por trás. E pela selvagem Guerra Santa. E o sabor do beijo. Eu chuto para cima, eu chuto para baixo E toda vez que pareço me apaixonar Crash, boom, bang Eu achei as rosas morrendo no chão Crash, boom, bang Esse é o chamado Esse é o jogo E a dor continua a mesma Este é o meu verdadeiro sobrenome E sempre foi assim Sempre foi assim Sempre foi assim E 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 sempre foi assim